Opa, tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar então o desenvolvimento aqui do nosso jogo da memória. No vídeo anterior, eu tinha feito um flip card em CSS, né? Então agora a gente vai para a parte JavaScript desse negócio. Vamos dividir a tela aqui. Então lembra que tinha deixado assim, ok? Tem mais um ponto... Bom, não importa. Vamos para preparar as coisas aqui agora. Vamos escrever JavaScript. Esse script eu vou botar lá no final. Se bem que tanto faz, ele pode estar no começo, né? Não dentro da tag red, mas aqui no bag. O CSS eu não vou mexer agora, exceto a questão do hover. Então ao invés de hover, eu vou trocar por card.flipped. Então flip it. Muito bem. Então aqui, olha só, ao invés de escrever um give com uma class card dessa maneira aqui, a gente vai fazer assim, olha só. A gente vai criar um custom element chamado flip card. Eu vou criar uma classe chamada flip card. Eu vou criar uma classe chamada flip card. Eu vou criar uma classe chamada super. E aqui em cima, em todo lugar que tinha card, ponto card desse jeito. Eu vou trocar pelo elemento flip card. Eu vou trocar pelo elemento flip card. Já tá lá, ele já existe. A classe aqui tá com o nome errado, ok, não faz diferença. Já tá lá, ele já existe. Se eu colocar nele... A classe flip card, ele já vai mostrar o back, tá vendo? Vamos deixar desse jeito. Ele vai ter cursor pointer. E agora a gente precisa fazer o seguinte. Custom elements, que é um registro de elementos, recebe, tem uma função define, que recebe um nome e um construtor. Vou ligar as notificações aqui, que fica aparecendo. Vamos lá. Então o nome vai ser flip card e o construtor, a classe flip card. Desse jeito, tá vendo? Com isso, o meu JavaScript vai passar a valer aqui. Então, eu vou pegar essa linha. Fechado aqui, não precisa mais disso. Eu vou colocar aqui. Dessa maneira. E aí, vamos fazer o seguinte. Quando o sujeito clicar no flip card, a gente vai fazer... class list, podia ter, né? Um swap, um negócio assim. Ó. Class list é a lista de classes de um elemento HTML. Ah, tem um toggle. Beleza. Então isso aqui resolve. Beleza? Quando eu clico, ele inverte. Tá lá, funcionando essa parte, né? Agora vamos criar uma propriedade aqui, olha só. Get flipped. Vou deixar o console aberto, né? Tô usando o tempo todo aqui. Document body class list.contents. Contents. Contents. Então, class list.contents. Contents. Flip it. Vamos lá. Essa linha aqui, olha só. Ah, eu vou explicar ela porque tem um truquezinho ali, não é meio espertalhão, mas eu vou remover isso. Não tá uma boa ideia. Quer ver? Bom, primeiro vamos lá. Document.querySelector. FlipCarg. Vou colocar isso aqui em F. F.lip.it. Ah, cara, eu coloquei essas coisas dentro do construtor. Não vai funcionar, né? Outra chance pra mim. F.lip.it é falso. F.lip.it é igual a true. ClassList tem que métodos? Deixa eu ver. Document.by.classlist.add e remove. Então, se eu tivesse que fazer assim, value, add remove. Tá lá. Tá lá. Olha só. Eu tô pegando do ClassList a propriedade add ou a propriedade remove com base no valor. Se o valor for true, vai pegar add. Se for false, vai pegar remove. Essas propriedades são métodos, né? São funções. Então, eu posso executar essa função. Ok? Cara, ok. Você pode se achar esperto escrevendo esse negócio com uma linha só, desse jeito aqui e tal, mas não tem a menor necessidade disso, né? Pode ser assim. Se velho... ... Ah, quer dizer, eu escrevi um pouco mais de código, mas ficou mais legível, né? Pensa no novato que pare pra ler esse código, dá manutenção a ele. Vai ficar melhor assim. Continua funcionando igual. A propriedade flip-card continua existindo. Tá lá. Então, esse código aqui criou pra mim um componente, um componente flip-card, né? Que eu posso depois inserir na minha aplicação aí e deixar ela funcionando. Vou pegar esse código do componente e vou separar aqui o CSS base dele. Então, olha só. Largura e altura, eu acho que devia estar aqui. Largura e altura devia estar no código específico aqui. Deste jeito. Deste jeito. Assim, porque se eu tirar os estilos específicos, meu flip card tá lá, ele continua virando ali, tá funcionando, tá vendo? Mas a formatação do flip card, quem vai dar é quem for usar meu componente. Então a gente vai fazer assim, eu vou copiar esse index.html como flipcard.css e como flipcard.js. No flipcard.css eu vou deixar isso aqui, esses são os estilos que fazem meu flipcard rodar. No flipcard.js, eu vou deixar, opa, isso aqui eu fiz no index.html. Ok, aqui eu vi errado. Esse aqui sim. Flipcard.js e agora vamos ver como fica a minha página, olha só. Arroba import URL, né? Não tenho certeza. Isso, é isso aí, acho que deu certo. Tá? E o script. Muito bem, então, ó, tá lá, tá funcionando, tá? E veja como ficou o código da página. Eu tô definindo aqui o tamanho do flipcard e dos divs dentro dele. Tô definindo cor, background e essas coisas, né? Que é uma formatação específica ali. Inclusive tem código duplicado. Podia tá aqui, ó. Desse jeito. Tá? Então esse é o meu código de CSS, ele é só a formatação específica. O comportamento do flipcard não tá aqui, tá no componente, tá? Coloquei um js aqui que define meu componente e onde eu quiser eu vou usar a tag flipcard. Eu criei um elemento flipcard aqui pra mim, tá? Tem muito mais pra estudar em custom elements além disso que tô fazendo aqui. Tô fazendo bem o básico mesmo. Não tô usando um shadow DOM, não tô mexendo no innerHTML do meu componente, mas por enquanto tá ótimo. Isso aqui é suficiente pra o que a gente vai fazer pra esse joguinho. No próximo vídeo então a gente vai começar a montar de fato o tabuleiro do jogo da memória, beleza? É isso aí. Pra você não perder o próximo vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, aí você vai ser avisado. Valeu!